Olá a todos e a todas, eu sou o professor Walter Alnes Bezerra do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e este é o nosso curso de Filosofia e História da Ciência Moderna, disciplina oferecida em nível de graduação pelo Departamento de Filosofia da USP, ministrada por mim, professor Walter. Este é o terceiro vídeo da nossa série referente ao curso de Filosofia e História da Ciência Moderna e é o último vídeo da primeira parte da unidade 1 do nosso curso. A unidade 1 versa sobre a Revolução Astronômica dos séculos 16 e 17 e esta parte 1 versa sobre os antecedentes da Revolução Astronômica e se intitula Astronomia e Cosmologia da Antiguidade à Idade Média. No primeiro vídeo do nosso curso, quem ainda não assistiu, convido a assistir o primeiro vídeo do nosso curso, ali eu comentei que para compreender devidamente o teor, as implicações, o significado, a amplitude da Revolução Astronômica do século 16 e 17, é importante conhecer o pano de fundo, a astronomia e a cosmologia que predominavam antes de autores como Copérnico e outros. Então é sobre isso que vem versando esta parte 1 da unidade 1. No vídeo anterior, no segundo vídeo da série, um autor que nos ocupou bastante, sobre o qual eu comentei bastante, é Cláudio Ptolomeu. Ali eu dei destaque à astronomia geocêntrica de epiciclos e diferentes de Ptolomeu. E Ptolomeu é amplamente conhecido como um astrônomo matemático e esse lado da sua obra é representado pelo seu trabalho monumental, o Almagesto. Então o Almagesto é, de certa maneira, responsável pela imagem que chegou à posteridade de Ptolomeu como um astrônomo matemático, um calculador por excelência. Mas também vimos no vídeo anterior um pouco sobre o lado astrônomo físico de Ptolomeu. Esse lado da sua obra, da sua produção, é representado por um trabalho, um texto bem menos conhecido, que são as hipóteses planetárias, onde a gente encontra um Ptolomeu astrônomo físico, um Ptolomeu cosmólogo, um Ptolomeu até metafísico em alguns momentos. Hoje, nesse terceiro vídeo da série, do curso, eu irei falar inicialmente sobre um texto que foi bastante influente, um texto que deu origem a uma certa tradição de leitura, uma certa interpretação, uma certa recepção a respeito da astronomia e da cosmologia da Antiguidade. É o texto do Gêminos, Gêminos de Rhodes, o escopo da astronomia comparado com o da física. No vídeo de hoje, então, eu vou utilizar os nossos slides. Esses slides estão disponíveis aqui na nossa página, que vocês estão vendo agora na tela. A página da nossa disciplina de Filosofia e História da Ciência Moderna. Aparece aí o endereço, o endereço curto bit.ly barra FHCM 2020. Nessa página, vocês encontram os vídeos anteriores, os slides da Unidade 1, a Revolução Astronômica, que aí também encontrarão os vídeos e slides posteriores das outras unidades, dos outros tópicos do nosso curso. Textos que trabalhamos, textos referidos nos slides, fontes primárias que utilizamos, e textos complementares que tratam de aspectos pontuais e, às vezes, um pouco mais avançados relativos às várias unidades do curso. E, finalmente, links para materiais que são particularmente relevantes para alguns pontos, alguns tópicos do nosso curso. Aqui, na página, portanto, vocês encontram um link para o texto dos Gêminos, o escopo da astronomia comparado com o da física. Uma tradução em português, feita pelo professor Oswaldo Pessoa Jr., do Departamento de Filosofia da USP, baseado nas traduções francesa de Pierre Douai e inglesa de Thomas Heath. Então, só voltando para que vocês possam pegar o endereço da página de Filosofia e História da Ciência Moderna, dentro do meu site, que contém páginas de todas as disciplinas que eu ofereci e venho oferecendo na USP. O endereço desta página, então, é bit.ly barra FHCM 2020. Ali vocês encontram os slides, os textos e tudo mais. Então, como eu disse, esse texto dos Gêminos de Rhodes, ele deu a deixa, ele, de certa maneira, foi lido de uma forma tal que pareceu legitimar uma certa maneira de entender a astronomia matemática e a cosmologia da Antiguidade. Uma certa narrativa, uma certa leitura recebida, uma certa história oficial a respeito da astronomia na Antiguidade. O texto dos Gêminos de Rhodes, ele nos chegou indiretamente, por meio de comentadores, né? Por meio de citações, né? Via Posidônio, via Alexandre de Afrodisia, via Simplicio, né? Grande comentador de Aristóteles, foi assim que nos chegou esse texto dos Gêminos de Rhodes, né? Eu vou agora, então, projetar aqui, vocês veem na tela, o texto, né? Na tradução, feita pelo professor Oswaldo. E é um texto curto, é um texto breve. E devido a sua importância e a relevância para tópicos que nós já tratamos e tópicos que nós ainda vamos tratar, vale a pena a gente ler esse texto na íntegra. Então, escreve Gêminos nesse texto que chegou até nós, indiretamente, por meio de uma cadeia de autores, né? É o assunto da investigação física considerar a essência do céu e das estrelas, sua força e qualidade, sua geração e sua destruição, e até demonstrar os fatos sobre seu tamanho, forma e ordem. A astronomia, por outro lado, não pretende tratar desse gênero de coisas, mas demonstra a ordem dos corpos celestes por considerações baseadas na concepção de que o céu é um verdadeiro cosmos, e também trata das formas, tamanhos e distâncias da Terra, Sol e Lua, e dos eclipses e conjunções estelares, assim como da qualidade e extensão de seus movimentos. Nesse sentido, como ela está ligada à investigação da quantidade, do tamanho e da qualidade da forma, ela naturalmente necessita da aritmética e da geometria. Assim, aquelas coisas que só a astronomia afirma poder descrever, conseguem ser estabelecidas através da aritmética e da geometria. Em muitos casos, o astrônomo e o físico procuram demonstrar o mesmo ponto, por exemplo, que o Sol é de grande tamanho, ou que a Terra é esférica, mas eles não seguirão o mesmo caminho. O físico demonstrará cada fato fazendo considerações sobre a essência ou substância, sobre a força, sobre o que melhor convém para a sua perfeição, ou sobre a geração do ser e da mudança. O astrônomo o demonstrará através das propriedades das figuras ou das grandezas pelo movimento e pelo tempo que lhe é próprio. Voltando ao físico, este muitas vezes alcançará as causas olhando para a força que produz o efeito que ele estuda. Mas o astrônomo, quando demonstra fatos a partir de condições externas, não está qualificado para julgar a causa, como, por exemplo, qual é a causa de a Terra ou as estrelas serem esféricas. Em certas circunstâncias, ele nem tem o desejo de determinar a causa, como quando trata de um eclipse. Por exemplo, por que o Sol, a Lua e os planetas parecem se mover irregularmente? Podemos responder, supondo que suas órbitas sejam círculos excêntricos, ou supondo que cada astro descreva um epiciclo. Então, sua aparente irregularidade será igualmente salva em ambos os casos. É preciso declarar, então, que as aparências podem ser igualmente produzidas por uma ou por outra dessas maneiras de ser. De sorte que o estudo prático dos movimentos dos astros errantes estará em conformidade com a explicação suposta. Daí que uma certa pessoa, Heráclides de Ponto, mais exatamente, corrigindo, foi Aristarco de Samos, Aristarco veio à frente dizer que é possível salvar a aparente irregularidade do movimento do Sol, supondo que o Sol permanece imóvel e que a Terra se move de uma certa maneira. O Sol permanece imóvel. E a Terra se move. Pois não faz parte do assunto de investigação do astrônomo conhecer qual corpo está em repouso por natureza e qual é a qualidade dos corpos móveis. Pelo contrário, ele introduz hipóteses, segundo as quais alguns corpos permanecem fixos, enquanto outros se movem. Então, considera a qual hipótese os fenômenos de fato observados no céu correspondem. Mas ele deve ir ao físico para encontrar seus princípios, segundo os quais os movimentos das estrelas são simples, uniformes e ordenados. E por meio de tais princípios, ele então demonstrará as revoluções de todos os astros, alguns girando em círculos paralelos ao Equador, outros em círculos oblíquos. Então, esse é o texto do Gêminos, o escopo da astronomia comparado com o da física. O Gêminos menciona, então, aqui as irregularidades do movimento dos astros errantes. Irregularidades que nós já encontramos, e sobre as quais já comentamos nos vídeos anteriores. São as chamadas desigualdades. A primeira desigualdade é a variação na velocidade aparente dos astros na abóbora da celeste, ao longo dos meses, ao longo das estações do ano. E a segunda desigualdade, que consiste nas aparentes retrogradações. Então, a primeira desigualdade é a observação, consiste na observação de que os planetas, às vezes, parecem percorrer distâncias angulares, arcos angulares maiores na abóbora da celeste, ao longo de um certo intervalo de tempo, e às vezes distâncias menores angulares. E a segunda desigualdade, então, consiste nas chamadas retrogradações ou aparentes laçadas que os planetas descrevem na abóbora da celeste, também ao longo dos dias, das semanas e dos meses, em determinadas ocasiões. Então, é a essas irregularidades que o Gêminos se refere aqui. Quando ele trata, quando ele menciona, é essa formulação de hipóteses, para dar conta dos movimentos aparentes observados dos astros. E o próprio tradutor, da versão em português, fez a correção, quer dizer, o texto menciona Heráclides, mas como nós já vimos no vídeo anterior, o Heráclides, de ponto, propõe um modelo heliogeocêntrico, ou geo-heliocêntrico, um modelo híbrido, então, com o Sol servindo de centro secundário de movimento e alguns astros girando ao redor do Sol. Outro modelo híbrido geo-heliocêntrico viria a ser proposto bem mais tarde por Tico Brahe, como nós veremos na parte 2 da unidade 1 do nosso curso, na próxima parte da unidade 1 do nosso curso, quando trataremos de Copérnico, Copernicanismo, os antecedentes e sucessores de Copérnico, e ali trataremos de Tico Brahe. E Tico Brahe, então, propõe um outro modelo híbrido. E, na verdade, o tradutor brasileiro fez essa correção, Aristarco, que propôs um modelo heliocêntrico, com o Sol no centro do sistema, como nós vimos também no vídeo anterior. Inclusive, lemos o trecho em que Aristarco é acreditado com essa hipótese, com a proposição dessa hipótese. Esse texto do Gêminos, como eu comentei, ele foi lido por alguns historiadores, por alguns autores, comentadores de história da astronomia, como sustentando uma visão de que a astronomia matemática e a astronomia física, por outro lado, e a cosmologia, seriam esferas completamente distintas e independentes. Então, foi essa leitura, por exemplo, defendida por Pierre Duem, importantíssimo filósofo da ciência, historiador da ciência, físico e químico, do final do século XIX e início do século XX. Fez, inclusive, várias contribuições extremamente marcantes para a filosofia da ciência. E é também, como historiador da ciência, um dos responsáveis por uma revalorização da ciência, da cosmologia, da física medievais. Pierre Duem, num dos seus textos intitulados Salvar os Fenômenos, e em outras partes também, em outros momentos dos seus escritos, acabou defendendo a leitura segundo a qual, então, nesse texto do Gêminos de Rhodes, haveria uma separação de esferas entre a astronomia física, por um lado, e cosmologia, e a astronomia matemática, ou calculatória, ou numérica, por outro. A essa tradição de astronomia matemática, astronomia de cálculo, pertenceria, segundo essa leitura, o Ptolomeu do Almagesto, com a astronomia de epiciclos e deferentes. Então, a preocupação do astrônomo matemático seria exclusivamente inventar hipóteses, não importando o quão artificiais, o quão ad hoc, o quão complicadas, contanto que se recuperasse, do ponto de vista quantitativo, as observações. Se recuperasse, se salvasse os fenômenos, é a expressão que ficou consagrada. Então, esse texto, então, já foi utilizado para apoiar essa leitura chamada instrumentalista. Numa visão instrumentalista, esse é um termo proveniente da filosofia da ciência, numa leitura instrumentalista, então, os modelos e as teorias científicas são apenas instrumentos de cálculo. Eles apenas conectam condições iniciais observáveis com condições finais também observáveis. Então, não importando o significado físico dos mecanismos propostos. São apenas expedientes de cálculo, são instrumentos de cálculo. Há uma corrente instrumentalista em filosofia da ciência que tende a pensar todas as teorias e todos os modelos como meros instrumentos de cálculo. Lembrando que há toda uma discussão a respeito do perfil epistemológico desse instrumentalismo defendido pelo Pierre Douaim. Recentemente, saiu em português uma coletânea importantíssima de traduções de vários ensaios extremamente originais e importantes do Pierre Douaim. Saiu, então, essa coletânea de traduções, de novas traduções para o português de textos epistemológicos e filosóficos do Pierre Douaim na tradução do professor Fábio Rodrigo Leite. E ali a gente encontra textos que expressam toda a sutileza, toda a complexidade da visão instrumentalista do Pierre Douaim. Quer dizer, não é um instrumentalismo caricato, um instrumentalismo simples. E a professora Sônia Dion, também brasileira, também estudou neste artigo que eu menciono aí na nota de rodapé do slide e em outros textos, ela investigou também a complexidade e a sutileza desse instrumentalismo do Pierre Douaim da maturidade. Então, ali, a noção de teoria como um instrumento de cálculo se articula com uma ideia de avanço ou desenvolvimento ou progresso das teorias científicas em direção ao que o Douaim chama de uma classificação natural dos fenômenos. Bom, mas esse é um tópico sobre o qual nós não vamos nos deter mais hoje. É um tópico que mereceria por si só uma detida análise num curso de epistemologia. Mas, pensando numa leitura mais ou menos minimal, minimalista do instrumentalismo, o instrumentalismo, então, pensaria as teorias como instrumentos de cálculo, não importando o conteúdo físico, o teor físico, o significado físico dos conceitos, importando apenas, supostamente, a capacidade dessas teorias de dar conta com precisão dos fenômenos observados, das aparências. Então, essa leitura predominou e a gente encontra, essa leitura se difundiu e a gente encontra em vários textos de história da ciência repercussões, ecos, dessa maneira de ver a astronomia. Então, essa leitura consagrada por Pierre Duem e outros do texto de Gêminos como descrevendo, tomando o texto de Gêminos como representativo da maneira como se entendia astronomia e cosmologia na antiguidade e, portanto, legitimando essa visão segundo a qual astronomia e cosmologia seriam esferas independentes. O cosmólogo, o astrônomo físico ou físico seriam estudiosos muito mais preocupados com o explicar e com a busca e a investigação das causas dos fenômenos, ao passo que o astrônomo matemático seria apenas um ajustador de observações, um salvador de fenômenos, um matematizador sem preocupação com as explicações e as causas. Agora, uma leitura cuidadosa do texto do Gêminos não precisa não precisa passar necessariamente por essa visão algo simplista, algo caricata de astronomia e cosmologia como esferas independentes, cada uma totalmente livre em relação à outra. Uma leitura cuidadosa não precisa nos levar necessariamente a pensar a relação entre as esferas dessa maneira, o lugar ocupado pela astronomia e pela cosmologia dessa maneira. O texto do Gêminos, na verdade, ele afirma uma distinção de escopo, uma distinção de escopo e de lugar e de abordagem entre astronomia por um lado e cosmologia por outro, mas não exclui a possibilidade e a perspectiva de uma inter-relação e até de um condicionamento recíproco entre essas duas esferas da astronomia matemática e da cosmologia. E o salvar os fenômenos também não precisa ser entendido necessariamente como expressando uma ideia de salvar os fenômenos de forma ad hoc. Lembrando aqui de um autor da filosofia da ciência contemporânea, que é o Karl Popper, que muito falou e muito escreveu a respeito das hipóteses ad hoc, das teorias ad hoc na ciência. E deve-se a Popper uma visão que acabou se disseminando que tende a pensar hipóteses ad hoc, modelos ad hoc, hipóteses auxiliares, em termos levemente pejorativos, levemente derrisórios. Há uma tradução que pensa a ad hocidade, se é que podemos inventar esse neologismo, como uma fragilidade, um defeito das teorias científicas. Essa tradição está muito ligada a Popper e aos popperianos. mas o texto do Gêminos não precisa necessariamente ser lido como colocando uma astronomia exclusivamente ad hoc. É claro que o texto do Gêminos fala de focos, focos distintos de investigação. A investigação física teria como focos, como vocês veem aí no texto na tela, a astronomia física estaria preocupada com a essência do céu e das estrelas, sua força e qualidade, sua geração e destruição, demonstrar fatos sobre seu tamanho, forma e ordem. o físico também estará preocupado com a essência ou substância, como a gente vê no segundo parágrafo, dos astros, sobre o que melhor convém para a perfeição, a geração do ser e a mudança e a explicação das características dessas mudanças no céu. e o físico também, como vocês veem no final da tela, essa porção do texto projetado no vídeo, o físico também estará preocupado com a investigação das causas. Então, há uma distinção de foco. A astronomia por outro lado, a astronomia matemática, não pretende tratar desse tipo de coisas, mas está preocupada com as dimensões, as distâncias, as configurações de posição aparente dos astros. Então, o texto fala sobre formas, tamanhos e distâncias da Terra, do Sol e da Lua, eclipses, conjunções estelares, qualidade e extensão dos seus movimentos. Está ligado à quantidade e utiliza, como diz o texto, muito vale-se dos recursos da aritmética e da geometria. E o astrônomo, então, como diz o segundo parágrafo do texto, estará preocupado em investigar relações entre grandezas, relações espaciais entre grandezas e relações também das configurações espaciais com o tempo, com a grandeza tempo. Eu quase ia dizer variável tempo, mas isso seria um modo de expressão anacrônico. não se pensava o tempo como uma variável real no contexto conceitual da astronomia antiga. Então, há essa distinção de foco. o Géminos observa que, às vezes, o astrônomo nem deseja determinar as causas. Ele deseja inventar uma hipótese e enunciar certos expedientes por cuja suposição as configurações observadas, os fenômenos, serão capturados, serão salvos. Os fenômenos serão salvos, é a expressão clássica. Então, o terceiro parágrafo do texto faz a referência indireta, mas bastante clara, ao uso de epiciclos diferentes, excêntricos, e a gente poderia mencionar também os equantes. Então, o texto, de certa maneira, ele assume, ele admite essa distinção de esferas, essa distinção de focos de interesse, quer se trate do astrônomo matemático, quer se trate do cosmólogo. No entanto, ele não exclui uma relação entre essas esferas. Notem como é importante essa frase final do quarto parágrafo do texto, está aí no final da tela, aí no vídeo. O astrônomo deve ir ao físico para encontrar seus princípios, segundo os quais os movimentos das estrelas são simples, uniformes e ordenados, que era a ideia do axioma platônico, como a gente viu já no primeiro vídeo da série. Ele deve ir ao físico para encontrar os primeiros princípios, e por meio de tais princípios, ele então demonstrará, ele quem? Ele, o sujeito aqui, é o astrônomo. Ele, então, o astrônomo, demonstrará as revoluções de todos os astros, alguns girando em círculos paralelos ao Equador, outros em círculos oblíquos, etc. E aí a gente encontra toda aquela complexidade de mecanismos que já vimos nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores. Então, recapitulando, vendo aqui de novo os slides, o que o texto afirma? Que existe uma distinção de escopo entre a astronomia e a física. A astronomia introduz hipóteses para salvar os fenômenos, para reproduzir os fenômenos observados. E a física investiga os princípios, as altruzes e as causas. Mas o texto de Gêminos não afirma que a astronomia e a cosmologia estejam desvinculadas, pelo contrário. Nós vimos, acabamos de ler, o período final do texto, em que o astrônomo vai ao físico, o astrônomo consulta o físico e o cosmólogo. O texto também não afirma que a física seja, de alguma maneira, imune aos experimentos. Essa leitura chegou a ser propagada em alguma medida. Que a astronomia física seria especulativa. Explicativa e especulativa. Agora, quem seria, de fato, mais sensível às observações, às medições e às características dos fenômenos observados seria a astronomia. A cosmologia, a física e a astronomia física seriam muito menos refutáveis, posto que muito mais especulativas. o texto não afirma isso. Ele não afirma que a física seja imune aos experimentos, irrefutável ou infalseável. E o texto também não afirma que, pelo fato de astronomia não conseguir decidir entre hipóteses rivais que dão conta do mesmo fenômeno, que por isso seja irrelevante, que ipso facto, por isso mesmo, seja irrelevante determinar qual explicação corresponde melhor à realidade. Esse ponto, voltando aqui no texto, esse ponto parecia transparecer aqui do último parágrafo. Quando o texto de Gêminos menciona, ele nomeia Heráclis de ponto, mas na realidade o personagem em questão é Aristarco de Samos, Aristarco então teria proposto, propôs essa hipótese heliocêntrica, supondo que o sol permanece imóvel e a terra se move de uma certa maneira ao redor do sol. E diz o texto, não faz parte do assunto de investigação do astrônomo conhecer qual corpo está em repouso por natureza e qual é a qualidade dos corpos móveis. Ele reintroduz hipóteses segundo as quais alguns corpos permanecem fixos enquanto outros se movem, então considera qual hipótese os fenômenos de fato observados no céu correspondem. Mas, ele introduz hipóteses com desenvoltura. então, a leitura um pouco mais extrema dessa passagem era de que do ponto de vista do astrônomo matemático tanto faz. Qual é a hipótese? Contanto que ela se adeque aos fenômenos observados. Contanto que ela salve os fenômenos. Mas, na verdade, não é que tanto faz. O astrônomo deve ir ao físico, então, e interagir com o físico e aprender com o físico com as teorias explicativas e com as esportes explicativas e com as especulações do físico e do cosmólogo para, então, por meio da adoção de princípios, demonstrar as revoluções dos astros, as trajetórias observadas, as posições observadas. são as Então, esse fenômeno epistêmico de não conseguir decidir entre hipóteses rivais que dão conta do mesmo fenômeno, isso tem o nome em epistemologia, em filosofia da ciência de subdeterminação empírica. Então, se duas hipóteses diferentes, por exemplo, uma de sol no centro e outra a de terra no centro do sistema, dão conta igualmente bem, seria indiferente, de acordo com uma leitura instrumentalista, seria indiferente, seria irrelevante qual delas se escolhe. O único critério válido aí seria alguma delas seria perguntar alguma dessas hipóteses salva os fenômenos melhor do que a outra do ponto de vista numérico, do ponto de vista quantitativo? Se sim, então se escolhe aquela que salvar os fenômenos com maior precisão. Agora, e quando derem ambas as hipóteses ou ambos os sistemas de hipóteses derem conta igualmente bem do mesmo fenômeno, com o mesmo grau de precisão? Numa leitura instrumentalista, tanto faria, porque não seria relevante perguntar qual explicação corresponde melhor à realidade. O importante seria apenas ter uma boa hipótese para dar conta dos fenômenos. Então, o texto não está afirmando essa irrelevância em casos de subdeterminação empírica. e esse tema vai voltar a nos ocupar mais adiante. Esse tema vai voltar a nos ocupar mais adiante aqui no curso de Filosofia e História da Ciência Moderna. Porque o fenômeno da subdeterminação empírica ele aparece em algumas situações, em alguns episódios da história da ciência. Então, ele não é só uma discussão teórica abstrata da filosofia da ciência. Ele tem relevância para tratar e para analisar certos episódios da história. A subdeterminação empírica ela cria à primeira vista uma aparente indecidibilidade entre sistemas de hipóteses. Então, seria indecidível, seria indiferente, seria, na verdade, irrelevante numa leitura instrumentalista escolher uma das opções numa situação de subdeterminação empírica. Mas nós, quando voltarmos a esse tema, aprofundaremos essa discussão e vamos nos perguntar se não é o caso de introduzir nessa, nesses juízos, na justificação desses juízos de escolha teórica em casos de subdeterminação empírica, se não é o caso de introduzir considerações conceituais, valores cognitivos de tipo conceitual. Então, mesmo quando dois sistemas de hipóteses conseguirem dar conta igualmente bem, com igual grau de precisão dos fenômenos observados, será que não há também uma outra dimensão conceitual que deve ser invocada? Então, além da aparente equivalência empírica, da aparente subdeterminação empírica, será que não devem entrar em jogo também considerações conceituais guiando, norteando a escolha do que seria uma alternativa melhor, fundamentando, portanto, uma preferência teórica, nós voltaremos a esse tema. Esse tema de uma leitura instrumentalista de sistemas rivais de hipóteses astronômicas é um tema que também vai aparecer quando nós falarmos na próxima parte, na parte 2 da unidade 1, quando falarmos sobre Copérnico. A obra pela qual Copérnico é conhecido e celebrado, sobre as revoluções dos orbes celestes, de revolucionibus orbium celestium, contém dois prefácios, um assinado pelo próprio Copérnico e um outro prefácio inicialmente anônimo, que foi aposto à obra, foi acrescentado à obra, e que depois se revelou ser de autoria de Andréas Osiander. E esse prefácio do Andréas Osiander faz uma leitura instrumentalista da própria obra que estava prefaciando, do próprio De Revolucionibus do Copérnico. Então, nós vamos ali voltar a esse tema do instrumentalismo e da leitura instrumentalista da astronomia matemática. Mas, por ora, então, o que é importante ficar dessa leitura e dessa discussão é que o texto do Gêminos por si só ele não autoriza uma leitura exclusivamente instrumentalista da astronomia matemática e uma independência, uma cisão, uma fratura entre os campos da astronomia matemática por um lado e da cosmologia por outro. Ele não autoriza essa leitura. é uma leitura excessiva, é uma leitura exagerada a apoiar uma visão instrumentalista da astronomia antiga nesse texto do Gêminos. Bom, o texto também faz uso explicitamente a certa altura da expressão salvar os fenômenos. então vocês veem aqui no no texto no final do segundo parágrafo do texto a expressão expedientes por cuja suposição os fenômenos serão salvos. E eu comentei que o próprio Pierre Duem o grande filósofo da ciência e historiador tem um texto intitulado salvar os fenômenos. O que significa esse salvar os fenômenos? Então perguntarmos um pouco a respeito do significado dessa expressão também vai nos ajudar a entender até um pouco esses escopos relativos de astronomia e cosmologia antigas e pensar a relação que existe entre elas. A gente pode fazer uma leitura não ingênua desse salvar os fenômenos. O que seria uma leitura ingênua do salvar os fenômenos? Uma leitura simplista? Bom, entender que salvar os fenômenos quer dizer inventar qualquer hipótese não importa o quão artificial, quanto adoque o quão complicada o quão antinatural contanto que ela reproduza com alto grau de precisão as observações. Então não importa quantos epiciclos a gente acrescente não importa o quão artificial seja o expediente do equante que nós já vimos no vídeo anterior quando falamos sobre Ptolomeu não importa ou quão complicados sejam os mecanismos propostos o importante é dar conta é reproduzir os valores numéricos os valores observados as posições observadas as configurações observadas agora a gente pode fazer uma leitura menos ingênua dessa expressão e aí poderíamos dizer que o astrônomo matemático ele trabalha com aquilo que em filosofia da ciência se denomina os modelos parciais ou com os modelos de dados ao passo que o físico trabalharia com os modelos potenciais ou estruturas parciais enriquecidas teoricamente essa terminologia ela se deve uma escola uma corrente de filosofia da ciência contemporânea que é a chamada metateoria estruturalista a metateoria estruturalista então utiliza essa noção de modelo modelo no sentido lógico modelo como instância como expressão ou como caso de uma certa estrutura e estrutura é pensada no sentido mínimo no sentido mais econômico digamos assim de uma estrutura é formada então por certos conjuntos que são domínios de objetos e uma variedade uma diversidade de relações e funções definidas sobre esses conjuntos então essa é a noção de estrutura então objetos pertencentes a determinados domínios e relações então a gente pode imaginar uma estrutura astronômica contendo domínios de planetas astros errantes conjuntos de posições posições na bálvada celeste então com as coordenadas de posição na bálvada celeste conjuntos de instantes de tempo então conjuntos e relações as relações então seriam dadas pelo axioma platônico seriam dadas pelos epiciclos pelos deferentes pelo ajuste de diâmetros raios excentricidades velocidades relativas dos vários epiciclos como a gente viu na aula passada essas seriam as relações então conectando o conjunto dos astros o conjunto das suas posições observadas o conjunto das suas velocidades aparentes o conjunto dos instantes de tempo e com isso se poderia prever propriedades como a primeira desigualdade que é a variação das velocidades aparentes a segunda desigualdade que é a das retrogradações e assim por diante então a noção de estrutura sim é uma noção contemporânea mas ela expressa um conceito que não é necessariamente contemporâneo não é intrinsecamente contemporâneo a noção de estrutura ela apenas pode dar uma formulação precisa para essa ideia de domínios e conjuntos de objetos de coisas de parâmetros e relações definidas nesses domínios essa é a ideia central que subjaz a noção mais precisa de estrutura e então a noção de modelo aí é a noção lógica de modelo modelo então seria uma instância ou uma expressão de uma estrutura então por exemplo a estrutura peculiar formulada pelos astrônomos para dar conta dos movimentos de Marte seria uma instância dessa estrutura mais geral de uma astronomia geocêntrica epicíclica o conjunto específico de mecanismos e de parâmetros para dar conta dos movimentos de Júpiter seria o outro outra instância outro modelo dessa estrutura o conjunto de parâmetros configurações e ajustes específicos para dar conta dos movimentos da lua seria uma outra instância da estrutura de uma astronomia epicíclica uma astronomia geocêntrica então essa noção de modelo é a noção lógica de modelo modelo como expressão como instância ou como caso de uma certa estrutura então a gente a metateoria estruturalista é uma corrente na filosofia da ciência contemporânea que então faz essa distinção entre modelos parciais que são aqueles modelos filtrados escoimados dos conceitos teóricos daquele aparato daquela estrutura teórica deixando apenas digamos o pedaço daquelas estruturas que é não teórico em relação àquela teoria conceitos que não são intrínsecos não são autóctones eles não são próprios da estrutura teórica conceitos que podem ser importados ser absorvidos de outras teorias então essa seria a parte não teórica de uma estrutura astronômica a isso o estruturalismo metateórico chama de modelos parciais por outro lado haveria os modelos potenciais que esses sim incorporariam não só esses parâmetros que expressam as configurações não próprias daquela estrutura teórica seriam as estruturas mais empíricas expressando não só esses aspectos mais empíricos mas também enriquecimentos teóricos enriquecimentos teóricos que visam mobilizar um certo arsenal de conceitos explicativos conceitos unificadores conceitos integradores então nesse caso a gente teria além de modelos parciais que expressam a dimensão mais empírica mais próxima da observação mais próxima da experiência a gente também teria a formulação de hipóteses explicativas mobilizando um certo arsenal conceitual um certo arsenal conceitual com um certo poder expressivo científico que aí sim daria o enriquecimento nos termos tradicionais mais familiares talvez para vários várias pessoas que nos assistem seriam os conceitos explicativos então seriam as hipóteses físicas por exemplo formuladas por aquela cosmologia de orbes homocêntricos que a gente já encontra em Aristóteles nos slides vocês encontram então aquele diagrama das 55 esferas dos 55 orbes encaixados todo aquele aparato da física e da cosmologia aristotélica com os conceitos de lugar natural movimento natural movimento violento a perfeição dos movimentos circulares a distinção entre esfera supralunar e sublunar do cosmos a importância da tese da centralidade da terra como lugar natural dos corpos graves então todo esse aparato seria na terminologia estruturalista corresponderia a esses enriquecimentos teóricos que aí sim unificam explicam integram formulam leis a respeito dessas configurações empíricas que seriam os modelos parciais então os modelos potenciais e os modelos teóricos pesados teoricamente saturados então modelos teóricos estrito senso eles seriam estruturas mais ricas das quais se pode extrair estruturas mais pobres mais empíricas e que corresponderiam aos fenômenos observados as configurações observadas eu estou simplificando bastante é uma visão brutalmente resumida desses conceitos de modelos parciais e modelos potenciais da metateoria estruturalista para ilustrar então acho que é uma terminologia é um uma terminologia e um jargão que permite capturar bem essa complementaridade entre astronomia matemática e astronomia física então a ideia é essa quer dizer a inteligibilidade científica não se completa sem qualquer uma dessas desses polos digamos assim a inteligibilidade científica plena não é alcançada se não se dispuser de modelos parciais que são os modelos mais empíricos os modelos mais próximos das observações que são aqueles que podem estar de acordo ou fora de acordo com os dados dentro de uma certa margem de precisão mas a inteligibilidade científica também não se resume a isso a inteligibilidade científica do real ela não é plena se ela também não invocar não mobilizar os conceitos explicativos os conceitos teóricos as estruturas teoricamente mais saturadas que seriam esses modelos potenciais então há essa complementaridade então não é possível a moral da história é que não é possível pensar uma astronomia puramente instrumental puramente numérica puramente matemática que apenas seria uma espécie de contabilidade um livro caixa das posições aparentes observadas dos astros não é possível pensar uma astronomia puramente numérica instrumental e até ad hoc assim como também a astronomia não pode se digamos assim extraviar ou se perder apenas no âmbito das especulações metafísicas cosmológicas dos princípios de alto grau de generalidade e abstração astronomia também não pode ficar apenas restrita a essa esfera ela também tem que atender ao influxo das observações das medições da experiência da observação então precisa haver essa complementaridade de registros e é por isso que eu utilizei essa terminologia dos modelos parciais e dos modelos potenciais e penso eu é assim é essa é a maneira seria a maneira mais completa mais correta de pensar a complementaridade entre astronomia matemática e cosmologia astronomia matemática também precisa se remeter à física e à cosmologia ela também envolve a criação científica e o trabalho com aspectos propriamente conceituais por exemplo com a excelência do axioma platônico uma cosmologia geocêntrica geostática uma cosmologia de órbis etc e a cosmologia por sua vez também tem que estar preocupada com a capacidade de reproduzir os movimentos observados dos astros a gente viu que Aristóteles mesmo já tem essa preocupação ele desenvolve uma cosmologia de órbis coerente com a sua física mas ele também presta muita atenção no que Eudoxo havia proposto aqueles sistemas de esferas homocêntricas para dar conta dos movimentos observados dos astros né então a distinção de Gêminos é compatível com a existência de tratados puramente matemáticos e tratados puramente físicos mas isso não significa que se possa fazer astronomia puramente matemática independente e desvinculada da física e astronomia puramente física independente e desvinculada da matemática e da observação e também o texto de Gêminos não exclui a possibilidade de tratados de dupla natureza com uma dupla natureza por exemplo um duplo escopo né simultaneamente tratando de física e de astronomia como nós vimos né uma obra como as hipóteses planetárias de Ptolomeu é um contra-exemplo né a essa tese de uma independência de uma separação estrita quase uma dicotomia uma mútua uma mútua exclusão entre astronomia por um lado e física por outro as hipóteses planetárias já são uma obra né que como a gente viu foi injustamente esquecida devido a trajetória acidentada do texto é uma obra que realiza essa complementaridade entre astronomia física e astronomia numérica ou matemática né sobre Ptolomeu o Almagesto a astronomia epicíclica e também sobre as hipóteses planetárias e os seus modelos físicos então eu recomendo que vocês assistam quem ainda não assistiu está convidado convidada a assistir o segundo vídeo o vídeo anterior desta série ali eu trato de Ptolomeu né então aqui nesse diagrama eu resumo um pouco isso que eu acabei de falar então no nível inferior desse diagrama a gente teria essas estruturas não teóricas não teóricas para uma dada teoria tem um detalhe técnico aí o que é teórico ou não teórico é a luz da concepção estruturalista de teorias é o que é teórico e o que não é teórico é sempre relativo a um certo contexto então um termo é teórico ou não teórico em relação a uma estrutura específica né é uma distinção relativa sempre à teoria que se está considerando não é uma distinção genérica em absoluto uma distinção aberta termos observacionais da ciência para um lado termos teóricos da ciência para o outro não é uma distinção sempre conceitual é dentro de uma certa teoria o que é que desempenha papel teórico e o que desempenha papel não teórico esses papéis podem ser diferentes num outro contexto teórico bom feita essa ressalva mais técnica sobre a qual a gente não vai se deter muito aqui então no nível inferior aqui do diagrama vocês observam o nível das observações que seriam os modelos de dados por exemplo as tabelas de coordenadas celestes e de efemérides astronômicas as tabelas de dados né de dados observacionais e de dados resultantes das previsões das teorias astronômicas né num nível acima então a gente já tem a estruturação desses dados né usando dispositivos fornecidos pela matemática pela geometria então aí a gente tem já também estruturas não teóricas em relação por exemplo a astronomia geocêntrica mas já é um nível mais estruturado porque aí a gente já está invocando dispositivos como os que eu tratei no vídeo anterior epicículos excêntricos equantes e assim por diante um nível mais acima que vocês veem aí em tom azul mais escuro já seria o das estruturas teóricas em relação àquela teoria astronômica então seria enriquecido com conceitos teóricos então aí já entraria por exemplo o conceito de orbe a postulação de causas para os fenômenos né considerações sobre a natureza dos astros o que é um movimento natural para um astro por que que os movimentos circulares são naturais na esfera supralunar quais as causas dos movimentos e assim por diante né então aí a gente já tem por exemplo a astronomia física ou física celeste e no nível superior né aí nesse diagrama eu ilustrei eu indiquei o nível metafísico ontológico o nível da cosmologia no sentido mais especulativo né então por exemplo a ideia de um cosmos organizado hierarquicamente né a ideia de uma harmonia ou de uma ordem né talvez com causas até teológicas divinas no cosmos né a noção metafísica de força né como uma causa de toda a dinâmica do cosmos e assim por diante né então vocês veem aí que há o diagrama está sugerindo então que existe essa relação esse condicionamento recíproco entre os vários pares de níveis do diagrama nenhum deles existe independentemente de forma estanque né separado e desvinculado dos outros é possível falar em distinção de escopo e até distinção de focos de problemas de investigação mas isso não exclui que haja um trânsito de informação um condicionamento recíproco entre as esferas né então com isso a gente completa essa parte a respeito das esferas dos escopos relativos da astronomia e cosmologia eu espero ter contribuído para esclarecer um pouco essa polêmica que surgiu e se propagou disseminou a partir de uma certa leitura do texto dos Gêminos de Rhodes agora eu gostaria de falar um pouco já sobre a fortuna e sobre a recepção medieval dessas concepções da astronomia da cosmologia e da física da antiguidade então um personagem particularmente importante nesse contexto é um que eu gostaria de mencionar é um astrônomo árabe né o Althusi Nazir Aldin Althusi né viveu no século 13 da nossa era é uma era é um período particularmente prolífico fecundo né os séculos 10 11 12 no mundo árabe é um período particularmente criativo é um período áureo da ciência da literatura da filosofia árabe né e aqui a gente vê um selo né homenageando o o Althusi né e à esquerda uma cópia um pouco posterior já do século 14 da Tadkira né a memória sobre astronomia o Althusi tem uma obra vasta extremamente profunda extremamente competente em astronomia ele foi do ponto de vista bem prático bem operacional institucional a gente pode dizer ele foi o supervisor de construção e o diretor do famoso observatório de Maraga né que fica na na região que responderia ao atual Azerbaijão e do ponto de vista teórico ele escreveu comentários sobre textos de Euclides de Aristarco Arquimedes e outros e essa obra Tadkira ou memória sobre astronomia é talvez a obra mais famosa do Althusi né o título completo certamente não tem a pretensão de pronunciar foneticamente corretamente em árabe mas seria algo como Al-Tadkira Filn Al-Raya né memória sobre astronomia que não é apenas um comentário ao majestu de Ptolomeu mas também tem vários traços várias características originais temos ali um exemplo de uma obra que em que o autor propõe modelos que visam tendem procuram atender tanto a critérios matemáticos quanto observacionais empíricos e também rações físicas né então tá aí um exemplo de obra que tem essa essa riqueza essa essa múltipla esse múltiplo escopo né Altuzzi é importante também por ter apontado o que ele entendia como inconsistências de Ptolomeu por não respeitar na opinião dele Altuzzi o primado dos movimentos circulares uniformes esse é um ponto bem interessante nós já comentamos no vídeo anterior como o Ptolomeu introduz aquele dispositivo aquele às vezes chamado artifício do equante então os movimentos seriam circulares por meio do equante Ptolomeu satisfaz o axioma platônico mas fazendo um tensionamento do axioma platônico quase ao limite quer dizer o axioma platônico exigia que os movimentos celestes fossem explicados em termos de movimentos circulares uniformes ou combinações de movimentos circulares uniformes por meio do equante o que acontece o movimento é circular em relação a um ponto porém não uniforme e é uniforme em relação ao outro ponto porém não circular em relação àquele outro ponto então satisfaz o axioma platônico só que considerando dois pontos nenhum dos quais é ocupado pela terra que é o centro do universo então o equante foi pivô de várias discussões inclusive o equante o uso do equante na astronomia epicíclica é o que levou alguns autores alguns comentadores intérpretes a fazer aquela leitura instrumentalista de que bom se os astrônomos matemáticos estão dispostos a usar um expediente tão artificial tão aparentemente ad hoc quanto o ponto equante então em linguagem popular em linguagem coloquial está liberado usar os mecanismos mais abstrusos e mais artificiais contanto que eles salvem os fenômenos então o equante foi pivô de uma certa controvérsia a respeito da artificialidade até que ponto seria legítimo usar expedientes tão artificiais para satisfazer formalmente de maneira pró-forma o axioma platônico né então a autuse aponta essa artificialidade né e a autuse também fez algumas outras contribuições que a gente pode comentar então no autuse a gente encontra essa noção de um acoplamento né de movimento visando produzir movimentos retilíneos a partir de combinações de movimentos circulares de novo por uma hábil por uma engenhosa combinação de movimentos circulares produzir uma trajetória retilínea de um ponto né então um estudo de caráter matemático de caráter geométrico né autuse também discutiu críticas a algumas das soluções a várias das soluções dadas por Ptolomeu a problemas relativos a irregularidades e oscilações finas nos movimentos planetários então é anomalias né as chamadas anomalias de ordem superior em astronomia né além da primeira e da segunda desigualdade já que nós já comentamos também haveria outras irregularidades e anomalias e variações das quais seria preciso dar conta né e grande parte dos do texto por exemplo do almagestro de Ptolomeu trata justamente disso né dessas anomalias ou variações às vezes algumas anomalias que tem períodos muito longos né períodos de décadas ou períodos seculares né então Ptolomeu tem uma série de considerações a respeito disso e esses essas soluções ptolomaicas foram criticadas em vários casos por Autuse né Autuse também é pioneiro né no sentido de ter apresentado críticas objeções a alguns argumentos em prol da imobilidade da terra a partir de observações né nós vamos voltar já já mencionei esse ponto tô mencionando novamente vamos voltar várias vezes ainda a essa temática do da variedade e a diversidade de argumentos em prol e argumentos contrários à imobilidade da terra né e vários desses argumentos clássicos tradicionais se apoiavam nas observações nas observações comuns né observações da nossa experiência cotidiana e Autuse então critica vários desses argumentos que tentavam estabelecer a imobilidade da terra a partir de observações mostrando que eles não eram decisivos então nesse sentido ele Autuse introduz aí um importante foco de crítica teórica né e de controvérsia teórica né então alguns desses argumentos clássicos na opinião dele não eram decisivos bom a a Tadkira a memória sobre astronomia do Autuse também não exerceu grande influência pelo menos influência explícita na tradição principal na tradição mainstream da astronomia europeia medieval né permaneceu mais restrito à a esfera de influência da ciência da filosofia da astronomia árabe né então a propósito algo parecido com o que aconteceu com as hipóteses planetárias de Ptolomeu como a gente já comentou no vídeo anterior as hipóteses planetárias foram preservadas em três quartos da obra apenas em árabe o texto grego se perdeu aqui no ocidente então também é uma obra que foi mais lida e mais copiada e mais traduzida no mundo árabe e pouco no mundo europeu ocidental né ocidental europeu medieval e moderno mas a Tadkira do Althusi influenciou então uma importante tradição da astronomia islâmica né com seus textos sendo estudados e comentados durante séculos né então esse é um dos exemplos de uma riqueza uma originalidade de uma riqueza características da tradição árabe né do universo intelectual cultural científico árabe né nós vamos ver que há exemplos de grandes e significativos desenvolvimentos na ciência do mundo árabe no que diz respeito a astronomia a física a medicina né e outros campos do conhecimento então há um período né no período na história medieval árabe em que é uma época áurea em ciência e filosofia né e que vem sendo redescoberta revalorizada contextualizada a sua a sua real importância vem sendo melhor avaliada nas últimas décadas bom falando ainda um pouco aqui a gente ainda vê uma duas páginas de uma uma tradução moderna em uma diagramação moderna aí da Tadkira de Autuse né tem partes que são da obra que são de fato astronomia matemática e geometria pesada né técnica mesmo mas é uma obra que como nós vimos tem uma natureza também de astronomia física bom aí eu quero falar um pouco já nessa parte final desse vídeo de hoje sobre a recepção na Europa medieval da astronomia geocêntrica ptolomaica né e aí assume particular importância um conjunto de textos um grande amplo vasto conjunto de textos intitulados todos de forma muito parecida são os chamados tratados da esfera então os tratados da esfera eram manuais didáticos de astronomia de inspiração aproximadamente ptolomaica e eles proliferaram durante a idade média renascimento né e muitos deles eram cópias uns dos outros adaptações ampliações resumos uns dos outros traduções mas traduções não literais traduções alteradas traduções modificadas de outros tratados da esfera mais antigos e eles cumpriam a função de manuais manuais tanto didáticos no mundo acadêmico né nas universidades quanto manuais práticos para treinamento e para instrução até de escolas de navegação né de marinharia né passando então os rudimentos geralmente de forma bastante simplificada né às vezes com incorreções inclusive às vezes com erros e incorreções do ponto de vista científico do ponto de vista conceitual mas então eles visavam cumprir essa função de textos didáticos manuais então nesses tratados da esfera encontramos variadas e reiteradas tentativas de justa posição entre por exemplo uma filosofia uma cosmologia uma física aristotélicas uma metafísica e uma cosmologia platônicas e os conceitos de uma teoria científica astronômica ptolomaica então como nós já vimos comentando desde o primeiro vídeo desta série trata-se aí de sistemas que nem sempre se ajustam de modo totalmente harmonioso de modo totalmente coerente de modo inconsútil né muitas vezes há tensões simplificações distorções né como eu já comentei também é é preciso a gente ter em mente que uma coisa é falar sobre as ideias de aristóteles ou a interpretação a exegese do texto aristotélico propriamente dito outra coisa são concepções que se devem ao aristotelismo posterior uma coisa é falar sobre é a interpretação o significado a harmonização a coerência interna dos textos de Platão do próprio Platão outra coisa é falar sobre o platonismo sobre as múltiplas vertentes e variantes e adaptações das ideias de Platão pelos filósofos platônicos né e com isso então geram-se imensos sistemas de conceitos nem sempre perfeitamente harmoniosos coerentes entre si e claro cuja justa posição também às vezes é problemática né então nos tratados os tratados da esfera então eles proporcionam um corpus muito interessante muito rico de obras porque por meio deles então a gente pode conhecer um pouco a respeito de como como foi essa recepção como é que os tecnicismos da astronomia os tecnicismos da cosmologia né foram recebidos e absorvidos na cultura um pouco mais ampla né foram absorvidos recebidos como eles chegaram por exemplo às esferas da instrução institucional né e dos manuais e dos livros texto e dos treinamentos profissionais né dos novos técnicos dos novos navegadores dos novos professores e mesmo dos novos astrônomos observacionais né então um dos mais famosos tratados da esfera é o do Johannes de Sacrobosco Sacrobosco que traduzindo para o inglês né na versão inglesa do nome significa exatamente Hollywood né autor do século 13 o tratado da esfera ou desfera né a esfera no caso era a esfera do mundo a esfera do cosmos a esfera do universo e também a esfera da terra né é o tratado da esfera do Sacrobosco teve tradução portuguesa por Pedro Nunes bem mais tarde né e muito teve grande repercussão e grande divulgação em Portugal essa tradução do Pedro Nunes do tratado da esfera do Sacrobosco é uma tradução também com acréscimos com explicações com anexos né então os tratados da esfera eles têm uma genealogia fazer a crítica genética por assim dizer rastrear as relações de quem foi copiado por quem quem deu origem a quem quem é a adaptação de quem isso por si só é um campo de estudo extremamente rico né inclusive esse tratado na tradução e adaptação do Pedro Nunes teve edição aqui foi publicada no Brasil uma edição muito bonitinha nos anos 90 né e há uma versão em diálogo por exemplo João de Castro que foi um ex-aluno de Pedro Nunes né fez um tratado da esfera por perguntas e respostas a modo de diálogo né o historiador da ciência em particular o historiador da astronomia o Valmir Tomás e Cardoso é escreveu é uma dissertação sobre esse tratado da esfera em forma de diálogo né então não é exagero dizer que são centenas de tratados da esfera né em vários idiomas em várias versões com essa genealogia com esse rastreio bem intrincado bem acidentado de uma edição para outra ao longo de séculos né e aqui vocês veem então aqui na tela exemplos aqui de duas edições do tratado da esfera né então expondo eram manuais didáticos então eles expunham da maneira que parecia mais didática e mais clara os elementos fundamentais de astronomia de posição é orientação astronômica né as noções de latitude e longitude estações do ano é solstícios equinócios falavam um pouco sobre eclipses e outras efemérides astronômicas e também introduziam alguns rudimentos né da cosmologia platônico-aristotélica e da astronomia ptolomaica mas raramente esses tratados da esfera entravam em detalhes de cálculo né estavam muito longe de serem tratados de astronomia matemática como era o caso do Almagesto ou da Tadkira de Autuse né eles apenas expunham apresentavam os rudimentos né da astronomia geocêntrica ptolomaica bom com isso então nós nos aproximamos né já do período medieval renascentista né como eu chamei aqui nos slides já no umbral né da do que viria a ser depois reconhecido e qualificado como a revolução astronômica do século 16 e 17 né então é um tema que nos já já nos apareceu aqui ao longo desses três primeiros vídeos é o da questão dos argumentos a respeito do repouso ou movimento da terra né então diferentes autores então como nós já estamos vendo fizeram compilações de argumentos defendendo a imobilidade e a centralidade e o repouso da terra ou apresentando também críticas a esses argumentos e às vezes até alguns contra-argumentos então isso é um eixo é um foco muito interessante a gente começar a perceber que alguns autores gradativamente pareciam ir se sentindo mais à vontade em questionar e colocar em discussão e problematizar determinados argumentos clássicos a respeito da centralidade e mobilidade da terra então é interessante observar e nós vamos ver mais exemplos disso nas próximas partes da unidade 1 e nas próximas unidades do curso vamos falar de alguns autores que vão se sentindo cada vez mais confortáveis em discutir e investigar os argumentos só pesar os argumentos pró e contra a imobilidade da terra então começam a surgir algumas críticas interessantes a argumentos até então tidos como decisivos como conclusivos e começa a surgir então isso vai aparecer de maneira mais pronunciada na física medieval em alguns autores da física medieval começam a especular com bastante desenvoltura com bastante liberdade a respeito da possibilidade de movimento da terra então voltando aqui aos nossos slides é forçoso reconhecer que várias observações cotidianas parecem indicar que a terra está em repouso no centro do universo e que são os astros que se movem ao redor da terra bom observações do nosso dia a dia quer dizer todo dia nós observamos o sol nascendo e se pondo a gente tem até as expressões nascente e poente quer dizer parece que é o sol que está se movendo na abóboda celeste também durante a noite nós observamos aquilo que parece ser um movimento das estrelas então as estrelas também nascem e se põem se movem através da abóboda celeste durante a noite os eclipses solares durante o eclipse solar a gente parece ter ali uma observação de que o sol e um outro astro no caso a lua se movem em redor da terra e é a lua que se interpõe entre a terra imóvel e o sol em movimento e a lua também em movimento produz o fenômeno observado do eclipse dessas e outras observações então parece plausível inferir que os astros é que se movem em redor da terra né de fato e isso é uma reflexão ao mesmo tempo astronômica cosmológica mas também epistemológica de fato com base nas aparências né nas aparências nos movimentos observados e observáveis pareceria difícil apoiar qualquer outro sistema que não fosse o geocêntrico né citando aqui uma passagem do Decaelo de Aristóteles ali ele escreve nada há nas observações que sugira que estamos afastados do centro né então há um problema aí de um aparente input observacional empírico e também há um problema de índole epistemológica para sustentar um sistema que não fosse geocêntrico onde a terra não estivesse no centro ou onde e ou onde a terra se movesse para sustentar um sistema desse tipo seria preciso problematizar as aparências quer dizer não só seria preciso formular hipóteses distintas mecanismos distintos mas também seria preciso dar conta das aparências que parecem todas indicar que a terra está no centro imóvel e que são os astros que se movem ao redor dela seria preciso também refutar um por um os argumentos existentes em prol da imobilidade e centralidade da terra e aduzir novos argumentos em prol da mobilidade e da excentricidade da não centralidade da terra mas o mais interessante problema aí é o epistemológico seria preciso problematizar as aparências quer dizer como podemos conciliar o testemunho dos sentidos que parece ser de que a terra está no centro e nós estamos junto com ela no centro imóveis e os astros se movem ao redor de nós como conciliar essa aparente observação com um sistema que não fosse geocêntrico quer dizer é uma discussão também epistemológica então aqui eu estou mostrando para vocês fazendo referência ao Giovanni Batista Riccioli que é um autor bem posterior a esse período que a gente tem comentado e no Riccioli que já é o autor do século XVII há um inventário um extenso detalhado inventário dos argumentos até então conhecidos propostos ao longo de muitos séculos desde a antiguidade passando pelo período medieval pelo renascimento e chegando até a época do Riccioli no século XVII então um detalhado e extenso mapeamento dos argumentos em prol e contra o movimento da terra e investigando também sopesando a qualidade e a força das réplicas a esses argumentos então Riccioli também se interessa em perguntar se a réplica copernicana a resposta copernicana é satisfatória então um dos textos de Riccioli e uma das traduções é esta que eu mostro aí pra vocês em negrito aí no nosso slide então no alma gesto um novo que é o novo alma gesto cujo frontispício vocês estão vendo aí é também uma imagem que aparece na capa da nossa página da página da nossa disciplina é uma das imagens que aparece aqui aparece aqui o o frontispício do alma gesto um novo o novo alma gesto com toda uma iconografia alegórica então nesse novo alma gesto a certa altura uma extensa porção da obra é dedicada pelo Riccioli a uma compilação de 77 argumentos contra o movimento da terra e a consideração das respostas copernicanas então aqui nos slides eu estou reproduzindo aqui duas páginas na tradução do Christopher Graney para o inglês né então vejam aqui os argumentos 13 em diante né o argumento da resistência devido ao movimento né um argumento tradicional se a terra se movesse então deveria ser mais difícil se mover para o oriente para o nascente do que para o poente o ocidente devido a resistência do ar a gente deveria sentir uma resistência do ar mas não é isso que se observa logo a terra não deve se mover também uma variante número 14 se a terra se movesse deveria haver um contínuo vento a partir do poente deveríamos sentir esse vento contudo nós não sentimos esse vento permanente num sentido só né às vezes não sentimos vento nenhum às vezes sentimos vento em outras direções em outros sentidos portanto a terra não deve estar se movendo deve estar em repouso se a terra se movesse enfim deveria haver vários outros efeitos causados por esse movimento da terra e não observamos esses efeitos portanto né a terra não deve estar se movendo a resposta copernicana que o Ritio analisa na verdade ele analisa nas páginas anteriores aí dessa compilação essas são variantes do argumento né é de que o movimento deveria ser comum também compartilhado pelo ar e a gente não observa a resistência ao vento e esses outros efeitos porque o ar também compartilha desse movimento mas notem para um copernicano estrito senso ainda faltam peças faltam muitas peças de uma física que permita tornar fundamentada e tornar satisfatória essa resposta né aí a gente vê também as variantes dos argumentos sobre os tiros de canhão né então se a terra girasse né uma bala de canhão disparada rumo ao oeste ao ocidente deveria ir mais longe deveria alcançar mais longe do que um tiro idêntico dirigido contra o nascente o leste pois a bala de canhão o canhão segue na mesma direção da bola da bala disparada ao nascente e se afasta foge da bala disparada contra o poente né então deveríamos observar essa diferença no alcance dos tiros de canhão né se a terra se movesse mas não observamos essa diferença portanto conclui o argumento a terra não deve estar se movendo é uma variante uma bala de canhão disparada na direção do plano do meridiano seja no sentido norte ou no sentido sul deveria ter uma trajetória diferente se o canhão estivesse posicionado próximo dos polos ou estivesse posicionado no equador próximo do equador devido ao movimento mais lento o movimento a mesma a gente diria em termos contemporâneos a mesma velocidade angular mas velocidades lineares diferentes né do chão próximo dos polos e próximo do equador então também deveríamos observar uma trajetória diferente para os tiros de canhão a variante 18 desse argumento se a terra se movesse a bola disparada por um canhão apontado para um alvo no ocidente deveria atingir acima da mosca e ao passo que uma bala disparada de um canhão voltado para o nascente para o leste deveria alcançar abaixo da marca abaixo da mosca mas não é isso que se observa né haveria também a deflexão da trajetória da bala do canhão quer dizer deveria ser preciso compensar né essa é uma outra variedade uma outra variante do argumento dos tiros de canhão é os artilheiros os atiradores deveriam compensar de alguma maneira o deslocamento o movimento da terra e dos alvos enquanto depois que a bala fosse disparada pelo canhão durante o seu movimento durante a sua trajetória antes de atingir o alvo então os artilheiros deveriam ter que compensar o movimento da terra no entanto não é isso que eles fazem eles tem que compensar outras coisas o movimento do alvo por exemplo acertar um pássaro ou acertar um navio em movimento né ou acertar um exército inimigo em movimento mas eles não precisam compensar o movimento da terra o deslizamento do chão por baixo da trajetória do tiro de canhão portanto como não se observam esses efeitos se é preciso fazer essas correções a terra não deve estar se movendo bom essas são apenas duas das páginas né da compilação de argumentos e respostas a respeito do movimento da terra feitas pelo Itioli então o voltaremos a falar sobre esse tema quando tratarmos tanto de Copérnico como quando tratarmos já de Galileu e da nova ciência do movimento no século XVII mas enfim havia por um lado essa bateria de argumentos a respeito da imobilidade da terra mas como eu comentei começa a haver uma liberdade intelectual maior de especular a respeito de réplicas de possíveis contra-argumentos e até argumentos em prol do movimento da imobilidade da terra e há também esse obstáculo muito grande que é a necessidade de problematizar o testemunho dos sentidos colocar em questão o testemunho dos sentidos da nossa experiência ordinária as experiências ordinárias aparecem indicar aparecem apontar para a imobilidade da terra esse é um problema epistemológico sem falar da necessidade de uma física diferente da que se conhecia até então e que seja capaz de abarcar essas respostas aos argumentos contra o movimento da terra e por outro lado a astronomia ptolomaica parecia dar conta muito bem com excelente qualidade da primeira e da segunda desigualdades mas existe uma outra variação uma terceira desigualdade a considerar e que a qual nós vamos voltar oportunamente que seria a variação no brilho e no tamanho aparente né as fases de outros astros né fases de Vênus que já se tornariam particularmente visíveis e particularmente manifestas por exemplo quando se dispusesse de telescópios em astronomia né mas antes mesmo de falar sobre as fases de Vênus que já são percebidas a olho no como variações de brilho aparente do planeta Vênus e de outros planetas Marte também apresenta uma variação de brilho aparente bastante perceptível Júpiter também então essa chamada terceira desigualdade que seria a variação no brilho aparente coloca dificuldades coloca problemas para a astronomia ptolomaica né então estamos aí como eu chamei no umbral do século 16 no umbral da revolução astronômica aí vocês veem vocês podem olhar para a referência no final no último slide aí que os slides que vocês podem encontrar lá na nossa página de filosofia e história da ciência moderna esse quadro extraído do James Evans que ele resume de certa maneira é um período de mil anos aí de aproximadamente 600 antes de Cristo até 400 depois de Cristo na na uma parte então do período que consideramos nesta parte 1 da unidade 1 é esse período que é uma parte desses antecedentes medievais e antigos então o diagrama do James Evans ilustra e resume aí algumas das dos momentos e das influências importantes nesse período então com isso chegamos ao final deste vídeo e ao final desta primeira parte da unidade 1 do nosso curso de filosofia e história da ciência moderna no próximo vídeo já iniciaremos a discussão da parte 2 da unidade 1 então aí passaremos a falar de Copérnico Copernicanismo seus antecedentes e seus sucessores e falaremos também de Tico Brahe e alguns outros autores então obrigado a todos e a todas pela atenção e nos vemos no nosso próximo vídeo muito obrigado e aí Vamos lá.